Rafa, o que você acha que é um profissional de áudio que entende bem de game design é um diferencial de mercado? E depois já responde em seguida. Sim, a resposta é essa. E você sabia a resposta. Porque o Bruno é esse cara. E o Gui perguntou, queria saber de você, o que você acha do futuro do mercado de games, de desenvolvimento de games no Brasil? Quais são as perspectivas? É uma ótima última pergunta para o Rafa. Porque ele é um cara que está investindo muito nessa área. O que você pensa disso? Cara, eu acho que em tudo para ser incrível. Porque a gente, do ponto de vista técnico, pensa em programação, tecnologia, no sentido mais amplo. Pensa na parte de arte gráfica. Pensa na parte de música. A gente exporta a gente para o mundo inteiro. Qualquer estúdio grande, em qualquer lugar do mundo, tem brasileiro fazendo um trabalho sensacional. Então, a parte técnica, certamente a gente é muito bom. E aí, então, passa a ser a questão de como é que a gente faz as coisas acontecerem por aqui, sabe? Então, eu acho que o futuro do mercado de games aqui no Brasil, como indústria, eu acho que depende muito de ter mais pessoas interessadas em fazer coisas e terminar coisas e colocar no mundo, sabe? Então, assim, a gente tem uma quantidade gigante de gente estudando pra caramba desenvolvimento de jogos, fazendo vários cursos, fazendo, sei lá, faculdade, pós-graduação, enfim. Mas, cadê a parte do fazer, sabe? Porque é só isso que vai fazer a gente mudar de nível. É só isso. É só isso. Conseguir terminar uma coisa, colocar no mercado, na Steam, enfim, o que for. Entender o que deu certo, entender o que deu errado, corrigir rota, fazer de novo. Porque é isso que vai fazer estúdios começarem, estúdios crescerem, crescerem o suficiente pra contratar mais gente e, assim, a gente cada vez mais crescer o mercado, crescer a indústria aqui no Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber pra eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem. Se puder, também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela pra você com mais conteúdo sobre áudio pra games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!